Vou apresentar pra vocês aqui o glitch de duplicação solo massiva que ainda está funcionando aqui. E como vocês vão fazer? Se vocês forem fazer solo, vocês vão precisar entrar numa sessão pública e procurar alguém que tenha a mesma oficina TANI que você. Beleza? Se você não encontrar, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão tentar entrar com o veículo na sua oficina de TANI e ter que aparecer um menuzinho pra entrar na oficina de TANI de outra pessoa. Caso não apareça, galera, vocês vão ter que ficar mudando de sessão até aparecer. Mostrei a oficina de TANI que vocês vão precisar. Aqui vocês vão precisar também do centro de operações móvel com espaço 3 pra armazém pessoal de veículos. É o nosso segundo pré-requisito. E vocês vão precisar também possuir um veículo que vocês vão perder. Eu sempre recomendo o Elege RH8, mas vocês podem fazer com qualquer veículo que vocês não queiram mais. Lembrando que vocês vão perder esse veículo. Eu, particularmente, vou mostrar aqui pra vocês com a Moto Sanchez, mas vocês podem fazer com o Elege RH8. Fechou? E vocês vão precisar também possuir o traje de escuba pra fazer o bugzinho. Como que vocês vão adquirir o traje de escuba? Vocês vão numa loja de roupas e comprem. Ou, se vocês quiserem, vão no Cossatica e peguem lá. Mas na loja de roupas é mais fácil que nem todo mundo aí tem o Cossatica. É só comprar o traje de escuba e vir em qualquer área. Igual eu mostrei pra vocês agora onde tem a água pra vocês realizarem o mergulho. O que vocês vão fazer? Primeiramente, galera, mostrando pra vocês que eu tô numa sessão de convite com um amigo. Apesar disso, o método é solo, galera. Eu não vou precisar do amigo pra me ajudar, não. Ele só vai estar na sessão porque eu preciso utilizar a oficina de tânia dele. Vou aqui, ó. Vou em estilo. Vou em traje e vou deixar em cima do traje de escuba. Beleza. Agora eu vou mergulhar na água. Na hora que eu mergulhar na água, eu aperto o X, ó. Apertei o X pra mudar de traje no momento da queda. Beleza. Agora vamos ver se o bugzinho tá funcionando. O que eu vou fazer? Vou me registrar como chefe. Vou abrir o menu de chefe, ó. Menu de interação, registrar-se como chefe. Abro o menu de interação novamente. Vou aqui no menu de chefe. Vou gerenciar estilo e chefe. Vou botar seta pra esquerda, seta pra direita. O que tem que acontecer? Eu tenho que dropar vários cilindros infinitamente, fechou? Galera, já com o meu centro de operações móvel próximo à oficina de tânia. Lembrando que meu amigo tem a oficina de tânia na mesma localização que eu. Caso contrário não dará certo, vou chamar aqui um veículo qualquer que eu vou perder. No meu caso é que eu vou chamar uma moto fágil que eu tenho aqui. E eu vou utilizar ela pra fazer a duplicação. Vou perder essa moto pra ganhar o veículo que eu quero duplicar. Vou chamar a moto fágil. E em seguida, galera, vou armazená-la dentro do centro de operações móvel. Pra realizar esse glitch. Vou armazená-la. Ó, primeiro vou chamar ela aqui no mecânico. Lembrando, galera, que se você for chamar um veículo pra armazenar no com pra você fazer a duplicação, você não pode comprar direto do site e mandar entregar aqui o veículo que tiver armazenado anteriormente. Será apagado. A menos que você tire o veículo previamente. Coloque em alguma outra garagem. Caso contrário, você faça dessa forma aqui, ó. Você chama o veículo que você vai perder. Vai pela bolinha azul. Dá seta pra direita. Confirma aqui esse alerta de armazen lotado. Beleza. O veículo foi armazenado. E o veículo que eu já tinha duplicado, que estava aqui dentro, foi parar na garagem que essa moto estava. Vou sair com ela agora pro lado de fora e vou até a oficina de Tani. Vou até a oficina de Tani, que é aqui próxima. Lembrando que o meu amigo também está fazendo a duplicação. Então, o centro de operações móvel dele também está próximo ali. Eu deixei mais tanto aqui, galera, pra não atrapalhar um ao outro. Fechou? O que eu vou fazer agora? Vou me certificar, ó. Tem que aparecer esse menuzinho aqui. Caso você não tenha um amigo pra jogar com você, você vai fazer isso numa sessão pública. E vai procurar a sessão até encontrar um amigo, um outro jogador que tenha a mesma oficina Tani que você. Vou jogar uma granada. Vou jogar uma granada. Na bolinha azul, vou me aproximar dela, da bolinha azul, pra aparecer aquele menuzinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Vou apertar o botão Options e X pra abrir o mapa. E vou esperar a granada explodir, ó. Apertei Options, X. Granada explodiu. Beleza. O que eu vou fazer a seguir, galera? Agora eu vou chamar o veículo que eu vou duplicar. Vou aqui no mecânico novamente. Pode ser que tenha que esperar um pouquinho, porque eu acabei de chamar a moto fágil. Você tem que esperar um tempinho aí entre um veículo e outro que você chama. Vou procurar o veículo aqui qualquer que eu vou duplicar. Beleza. Esses veículos aqui já dupliquei. Eu posso chamar a cópia mesmo. Não tem problema. Lembrando que esse método é placa limpa. Você não vai precisar se preocupar com placa. Em todo caso, eu recomendo que venda apenas 3 veículos por dia pra você não cair no limite de área de venda. Fechou? Esperando o veículo aqui chegar. Galera, na hora que o veículo chegar, antes de entrar no veículo, eu vou abrir o menu de interação ou o celular. Por quê? Porque se eu entrar no veículo depois de fazer esse bug ali da explosão, o mapa vai ficar piscando e vai falhar aí o meu glitch. Então eu vou ter que repetir o processo tudo de novo. Vocês podem ver que eu tô com o menu de interação aberto. E vou até o meu centro de operações móvel. Aqui o que eu faço? Eu dirijo o veículo até a traseira do centro de operações móvel e dou uma leve batida ali na traseira. E em seguida, fecho o menu de interação ao mesmo tempo que eu bati na traseira. E eu vou ser sugado aqui pro centro de operações móvel. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aquele processo de abrir as portas do veículo, colocar um monte de cilindro pra travar as portas. E depois de colocar os cilindros, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou colocar os cilindros aqui certinho, vou abrir o menu de interação, vou no menu de chefe, estilo, chefe e vou dar certo pra esquerda e certo pra direita pra espalmar os veículos. Perdão, espalmar aqui os cilindros nas portas. Ó, coloquei vários cilindros. Aqui esse método, galera, antigamente não precisava colocar tantos cilindros, mas ultimamente tenho colocado bastante, porque pouco não tem adiantado. Ó, coloquei bastante, uns 5 ou 6, deve ser o suficiente. E nós vamos até a porta de saída do centro de operações móvel, apertar o triângulo X aqui no PS4 e Y e A no Xbox. Vocês podem ver aqui que eu fui expulso do... eu saí, mas não saí com o veículo. Isso significa que falhou. Então eu tenho que repetir o processo ali de colocar os cilindros nas portas até eu conseguir acertar. Na hora de apertar o triângulo X ou Y e A, o que eu recomendo a vocês a fazerem? Pelo menos pra mim foi o que deu certo. Em vez de eu apertar os dois botões juntos, primeiro eu aperto o triângulo e rapidamente quase junto o X no PS4 e o Y e rapidamente o A quase juntos no Xbox One. Pelo menos isso pra mim deu certo, não apertei os dois simultaneamente. Apertei primeiro o 1 e rapidamente quase junto, uma fração milésima de segundos, eu apertei o outro pra sair. Então pode ser que com vocês dê certo isso também, fechou? Tentem aí, comentem aí pra ver se deu certo. Caso contrário, a gente vai tentando até conseguir acertar. Esse método, galera, não tá tão difícil, apesar da patch aí que a Rockstar instalou dificultando um pouco, mas é coisa mínima, basta aí um pouquinho de treino que vocês vão conseguir realizar. Lembrando que glitch de duplicação massiva solo aqui no canal do Mano Jean Pierre Gamer. Dê like aí no vídeo, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho e marque em todas as notificações pra você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, fechou? Aqui eu vou continuando aqui, ó, colocando os meus cilindros. Mone glitch sensacional. Vamos farmar bastante. Vamos farmar bastante aí, final de semana, todo mundo em casa, aproveitando aí. E galera, ó, aqui já é o suficiente, vou tentar mais uma vez, ó. Fechei o minuzinho tudo aqui e pronto, ó. Dessa vez deu certo, porque eu apertei primeiro o triângulo e em seguida o X quase junto. Eu tô no PS4, então os meus comandos são esses aí. Agora nós vamos colocar de volta no centro de operações móvel pra gravar o veículo. Beleza. Galera, esse é o método que eu queria trazer pra vocês. Se vocês quiserem continuar, chamem outro veículo que vocês vão perder e coloquem pela traseira do com, fechou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, fui. E qualquer dúvida podem me chamar ali nos comentários. Até mais, fui! Tchau, 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 tchau.